Hoje eu vou dar uma dica bem simples pra vocês, como acabar com aquelas formiguinhas que adoram ficar no nosso açúcar. Quem não gosta de guardar o açúcar na geladeira, essa é uma boa dica. Vocês vão precisar apenas de cravo, tá? E eu uso um saquinho desse, tá? De chimarrão, aqueles filtros de chimarrão. Mas se você não tiver o filtro de chimarrão, vocês podem usar qualquer outro saquinho desse tipo de chá, de TNT. Aqui em casa a gente toma muito chimarrão, eu vou usar ele. Então eu coloco uns cravos, tá? Dentro do filtro, assim, ó, do saquinho e fecho. Esse saquinho eu vou guardar dentro do meu açucareiro, tá? Junto com o açúcar normal. E aí pode empestar de formiga na mesa, mas ele não entra no açúcar. A formiga odeia cheiro de cravo. Então, essa é uma boa dica, ela não entra de jeito nenhum. Agora, se você não tiver, tá, esse filtrinho, eu gosto porque não tem perigo de você pegar um cravinho e colocar dentro do seu café. Se você não tiver, basta adicionar apenas três cravos dentro do potinho de açúcar, o meu é desse pequenininho, tá? Mas aí, basta vocês terem cuidado, tá? Pra quando for pegar o açúcar, não pegar o cravo, né? Também, só precisa, a cada duas semanas, trocar os cravinhos. Essa foi a dica de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no meu canal se não é inscrito e compartilha com seus amigos. Grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho